Música 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 Come on, let's go in play. Que chacere? Que chacere? Mola, mola, mola. Mola, mola. Mola. Vou ler o que eu... Eu vou ler. Vou ler. Vou ler. Do you wanna be in the snowman? Come on, let's go in play. Eu nunca vi, né? Eu nunca vi, né? Come out the door. Come out the door. It's like you gone away. We used to be the place to the plate. And now I know. I'll be sure anymore. Okay, bye. Sorry, let's do it. Sorry, I'm so nervous. Oh, yeah. He's like a shower. It's so funny. It's so funny. I'm so nervous. A little girl, you're gonna do it right? 있는데? 아닌데? 내가 널 왜 구하는데? 아아아앙! 섹섹겹. 아저씨! 저 구하라는 거 맞죠? 아닌데? 진짜 예쁘다. 아저씨! 저 구하라는 거 맞죠? 그쵸? ta fica só sé que você está lá eu fio também é dessa uma história eu acho que eu estou falando vou acreditar isso eu vou falar ele não é ele não consegue então eu não kau próprio eu não fico sem minha já 25% Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? A gente vai ter muito tempo. A gente vai ter muito tempo. A gente vai ter muito tempo. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada. Obrigada. E aí Sônia, Sônia, Sônia 1, 2, 3 Vamos, vamos, vamos We are cool 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 We are cool